Vai Ari, não era isso que ele ia dizer não, ele ia dizer pega fogo essa. Zorra, com Z. Não, não sei dizer assim, pega fogo. E tararé. E tararé. E tararé. É o seguinte. Não sei dizer, pega fogo e tararé. Pronto. Ou vai ou racha. Ou quebra a tampa da caixa. Ou quebra a tampa da caixa. É. O presidente estadual do MDB, senador Marcelo Castro, e o presidente municipal, aliás, o presidente municipal, o vereador Zé Nito, né? Mas quem manda de fato é o ex-governador tenista Clisson. Meu Deus do céu. Eles comandar, eles vão comandar na segunda-feira. 13, né? Eles vão comandar na segunda-feira, às 9 horas da manhã, na sede do MDB, com todos os deputados. É uma reunião ampliada. Não apenas os deputados estaduais, mas também as grandes lideranças e ex-deputados, como Mauro Tapeti, por exemplo, os nomes que têm peso no MDB. Os que sempre vão. E os dois pré-candidatos a prefeito de Teresina. O médico Paulo Márcio e o deputado Henrique Pires. E nessa reunião vão sair raios e trovões. Porque eles pretendem definir, na segunda, às 9, o caminho do MDB em Teresina. Se vai Paulo Márcio, se vai Henrique Pires, ou se eles vão apoiar Fábio Novo. A gente está vendo uma foto de... Epa, quem foi que disse, opa, dá atenção, peraí, 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 Farol. Peraí, peraí, peraí. Eles só têm esses dois caminhos? Não, tem um terceiro. Aliás, tem um terceiro que é surpreendente. Não, peraí, Ariel. Olha só, você disse assim, Marcelo e Temisto, que eles vão sentar, vão decidir. Ou é Paulo Márcio ou Henrique ou Fábio Novo. Certo? Isso. E Marco Aurélio? Marcos Aurélio Sampaio é do PSD, do deputado federal. Sim, mas o Fábio é do PT. E o MDB não pode apoiar o Marco Aurélio, não? Amadeu, preste atenção. Se o Temisto e o Clíster pudesse decretar o prefeito de Teresina, ele decretaria o filho dele como prefeito, deputado Marcos Aurélio. Mas como ele não pode decretar, ele vai apoiar o médico Paulo Márcio. Entendeu? Agora, eu posso falar... Posso tocar fogo? Posso tocar fogo? Vai lá. Os deputados defendem Fábio Novo. Temisto e Clis defende Paulo Márcio. O Henrique Pires defende ele mesmo. Mas eu ouvi hoje de uma fonte ligada ao Temisto e Clis o seguinte. Se o Paulo Márcio, até dezembro, não cresceu o suficiente na avaliação do Temisto e Clis, ele poderia ser vice de Bárbara. O MDB, junto com progressistas, indicando vice de Bárbara. Não de Silvio, não de Luciano, porque o Temisto e Clis acham que Luciano não vai para lugar nenhum e não votaria em Silvio. Mas, de Bárbara, poderia ser o Paulo Márcio. Eu fui perguntar ao próprio, ao Paulo Márcio. E o que ele me respondeu? Ele deu uma resposta lá a Luísio Sampaio para o Ananias. Ele disse, de fato, a pesquisa qualitativa mostra que uma chapa imbatível seria eu e a deputada Bárbara. Ela e eu seria imbatível. Ninguém venceria, mas eu sou o candidato a prefeito e não trabalho com essa possibilidade. Trabalho em me viabilizar. E ele disse que se reuniu com o Henrique já, antes da reunião de segunda, da qual ele não vai participar, vai ser representado pelo Temisto e tem um trechinho do vídeo que ele me mandou falando desse acerto que ele fez com o Henrique. Deputado Henrique Pires, legítimo pré-candidato também do MDB. E o entendimento do MDB é de que a gente deve ter o protagonismo esperado pela cidade. Apresentar um projeto para a cidade como a cidade de Terezina espera. Afinal, quem decide candidatura não é um líder político, não é um chefe político. Mas quem decide candidatura para Terezina é o povo de Terezina. Foi o acerto que até dezembro, quem estiver liderando, ou Henrique ou ele, será o candidato. É, quem trouxe ontem aqui isso? Foi você. Foi a Marta. Foi a Marta, Ari. A Marta mostrou ontem essa reunião e ela disse... Ele confirmou esse acerto com o Henrique. E ela disse que um dos dois... Agora, você botou um terceiro aí, que é o fator... Bárbara. Temístico Cris Bárbara, indicando o vice, o Paulo Márcio. É, uma vez que o Temístico Cris já presente que não será o vice de Rafael no segundo mandato, ele se sente livre para o MDB conquistar a prefeitura. Não, doutor. Ok, eu estou dizendo assim. Inclusive, a sua avaliação, que certamente você ouviu de alguém próximo, uma fonte próxima a Temístico Cris, é. O que Temístico Cris avalia? Se eu não emplacar o Paulo Márcio até dezembro, o MDB não se rende a Fábio Novo. O MDB de Temístico Cris Municipal não se rende a Fábio Novo, como estão fazendo todos os partidos da base. Não. O MDB terá outra faixa. E com essa faixa, é compor com uma candidata com quem ele tem um bom relacionamento, através da mãe, deputada Lucie, e alguma conversa com o senador Ciro, progressistas, e que, sendo Bárbara, é afronta a Rafael? É, mas não é no plano, uma afronta tão grande como seria Silvio. Isso, exato. Por isso, ele não topa com Silvio, porque em Luciano ele não vê chance. Não vê chance. E essa fonte completou? Em Luciano ele não vê chance, em Silvio ele vê uma provocação e uma ousadia que tornaria o caldo total com o Rafael, e em Bárbara ele vê a possibilidade. Olha, é uma simetria, eu fico, eu estou sendo escanteado, então estou procurando aqui um caminho de escapar. Isso, e essa fonte ainda completou. O PT está comendo o MDB por dentro no interior. Está pegando prefeito, pegando liderança, pegando vereador, convidando até deputado estadual para sair do MDB e se filiar ao PT, não me disseram qual foi convidado, mas que já houve esse convite, então o MDB tem que mostrar musculatura e não pode ser engolido pelo partido do governador. E há, inclusive, nós já mostramos aqui, as disputas do PT com o MDB em muitos municípios. São Ramon Donato, por exemplo. As disputas do PT com o MDB se darão em muitos municípios, se darão em muitos municípios. Essas são as apurações do Ari, quem quer rapidamente comentar? É só complementar um bastidor de ontem, lá na solenidade da entrega de viaturas, uma conversa que eu flagrei do deputado Fábio Novo com alguns MDBistas, inclusive com o próprio deputado Castro Neto, PSD mais MDB pela ligação com o pai. Ele se mostra, na conversa, muito incomodado com esse fato do Temístocos não querer ceder com o MDB para essa composição. Ele até mostra assim, olha, eu contei quantas vezes eu votei nele para a presidente da Assembleia e dão sete. Se ele estivesse, pelo menos, votando em alguém que votou nele para vice-governador, mas não. Então, ele, de fato, tem... E até ele fala em outro momento, eu queria realmente saber o que ele tem contra mim. Então, o deputado Fábio Novo está, de fato, muito incomodado com essa falta de abertura do Temístocos para essa composição. Eu não vejo nada contra o Fábio Novo. Eu vejo o Temístocos pensando nele, no seu partido, no MDB. Primeiro, a meta do Clube Paulo Márcio são dois dígitos até o final do ano. Essa informação é da Cátia Dângeles, ela passou para a gente no Ciência Política. Então, isso seria o ideal. Ele conseguir isso e está fazendo muita reunião, está tendo muito encontro para buscar chegar nesses dois pontos percentuais, 10% até o final do ano. E, com relação à postura de Temístocos, é de sobrevivência dele, de sobrevivência do MDB, diante dos vários conflitos PT e MDB no interior do Estado, para que ele chegue no momento onde ele possa se posicionar, seja para um lado e seja para o outro, de forma decisiva na eleição. Ele quer ser o peso, o nome que vai para onde for, tem uma grande chance de vencer a eleição. E cacifar ele e o MDB para isso. Não só com os olhos de 24, da eleição principal para ele, que é Terezina, mas, claro, do cenário de 26, onde se tudo correr conforme está rodando aí nos bastidores, o que será do MDB? Será rodado. A vaga do Marcelo e pronto, acabou. Isso. E pronto, acabou. Por isso que eu disse que é questão de sobrevivência do MDB dele e do seu grupo político. É o mesmo caso do PSD. Aí, nesse caso, a única certeza é que racha. O MDB racha de qualquer maneira, seja no apoio a Fábio Novo, porque Temístocos não ficará satisfeito.